E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. E se você é novo por aqui, por favor, subscreve aqui no canal agora e me segue lá no Instagram também. Estão aqui minhas redes sociais e vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês, beleza? Hoje eu vou ensinar uma música bem bacana, muito legal, que eu fiquei muito honrado em participar. Muita gente pediu e estou aqui atendendo a pedidos. Hoje vai ser o quadro Como Que Toca a Gaita Dessa Música. E nada mais, nada menos que um novo projeto paralelo do cantor PG, que é Salmodeando Blues. Ele pegou aí três salmos e transformou aí, colocou no blues e ficou muito legal. Um rock blues muito bacana mesmo. Então se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link no canal do PG aqui no YouTube, tá bom? E também o outro link caso você queira escolher alguma plataforma digital pra você escutar, tá bom? E eu gravei no Salmos 91. Beleza? Então depois da vinheta, bora ver como que fica a gaita dessa música. Bora lá, roda a vinheta! Show, galera! Pra quem não conhece, vou colocar aqui o trecho da introdução pra vocês. Música Legal, né? Hoje eu vou ensinar essa introdução. Se vocês, né, quiserem mais e tal, coloca aqui nos comentários que eu ensino o solo do meio, alguns trechos da música, falo sobre a música porque eu usei duas gaitas pra tocar nessa tonalidade. Então vai ser um vídeo bem legal, tá bom? Então a introdução é mais ou menos assim. Música É isso aí. Pra tocar essa música, eu utilizei uma gaita em dó maior, tá bom? Então a música está em sol menor e estou utilizando uma gaita em dó, beleza? Então o início é fazendo... Começa fazendo o Aua com o bend lá no menos quatro. Eu só estou aspirando um fluxo de ar. E fazendo o Aua com o bend lá no menos quatro. Beleza? Então... E aí você continua no bend, abre a embocadura pra sujar, pegando o menos três, menos quatro, menos cinco. Com a pressão do bend, vai vibrando e soltando o bend, beleza? Terminou? A gente vai fazer um trinado entre o quatro e o cinco aspirado. Iniciando com o bend, faz o bend do menos quatro, solta e inicia o trinado no menos quatro, menos cinco. Terminou o tempo desse trinado, já vai lá pro menos dois pra fazer tum, 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 tum. A gente vai fazer sol, 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 fá, beleza? Então vai ficar... Aí a gente vai fazer um glissado, né? Terminou o trinado, faz um glissado pra ir lá pro menos dois e vai fazer... Menos dois, menos dois com bend, menos dois, menos dois, quatro, menos dois, menos dois com bend, E termina depois com o vibrado gutural, beleza? Então vou iniciar do trinado. Sol, 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 fá, sol, 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 sol Show! É isso aí. Então essa é a introdução do Salmos 91. Se você quiser mais os improvisos que eu faço durante a música, o improviso que eu faço no meio e lá no final, é só falar aqui nos comentários que vai ser um grande prazer, tá bom? Foi uma grande honra participar desse projeto do PG. O cara canta demais, é um irmão assim, massa pra caramba e fiquei muito feliz. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Obrigado por sua paciência e sua audiência. Bora estudar e bora tocar. Fui!